Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 4 versículo de 14 a 22 Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Hoje lembramos que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Como poderíamos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos a quem vemos? Imagem de Deus. Depois que São Pedro renegara, Jesus lhe perguntou se o amava. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. João 21, 17 Respondeu Como a São Pedro, também Jesus nos pergunta Tu me amas? E queremos lhe responder agora mesmo Tu o sabes tudo, Senhor Tu sabes que te amo, apesar de minhas deficiências Mas ajuda-me a demonstrar-te, ajuda-me a descobrir as necessidades dos meus irmãos A me entregar de verdade aos outros, a aceitá-los tal como são e valorizá-los A vocação do homem é o amor É a vocação a se entregar procurando a felicidade do outro E assim encontrar a própria felicidade Como diz São João da Cruz No crepúsculo da vida, seremos julgados no amor Vale a pena que nos perguntemos ao terminar cada jornada, cada dia Num breve exame de consciência Como foi este amor? E pontualizar algum aspecto e melhorar para os dias seguintes O Espírito do Senhor está sobre mim Lucas 4, 18 Dirá Jesus, fazendo seu este texto messiânico É o Espírito do amor que assim como fez o do Messias A que consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Lucas 4, 18 Também repousa sobre nós e nos conduz até o amor perfeito Como diz o Conselho do Vaticano II Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade O Espírito Santo nos transformará como fez com os apóstolos Para que possamos agir sobre sua moção Nos otorgando seus frutos e assim levá-los a todos os corações O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, macidão, domínio próprio Gálatas 5, 22 e 23 O fruto do Espírito Santo nos transformará como fez o nosso corpo A Ti, ó Deus, louvamos a Ti, Senhor, cantar A Ti, ó Pai eterno, se mostra a dor da terra Senhor, a Ti, os anjos cantam, os céus a Ti, aclamam A Ti, ó Pai eterno, a Ti, ó Pai eterno, se mostra a dor da terra Senhor, a Ti, ó Pai eterno, se mostra a dor da terra Deus no combate Deus na vitória 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 Deus na vitória